Gostaria de mandar um salve aí pro amigo Gabriel, também mandar um salve aí pro Anderson de Botucatu, São Paulo E mandar um salve aqui pro nosso amigão aqui ó, Monsterfish07, o nome dele é Vitor Tá aqui pescando com a gente aqui ó, seguidor lá da comunidade Shira Onix Tamo junto aí meu amigão, muito obrigado aí né, a cada um de vocês Fala galera, beleza? Você está no canal Shira Onix Bom galera, dando continuidade então aí em algumas dicas pra vocês Eu havia mencionado aí a respeito do Lago Emerald Onde a gente possui aqui né, a missão aí do peixe monstro Então após você capturar aí alguns peixes que a missãozinha ela pede pra você Você vai ganhar aqui né, uma missão cumprida, o Emerald em ensaio Excelente trabalho, como prêmio a gente ganha aí 1300 em dinheiro Uma moeda do game e aqui a isca pra gente capturar lá o monstro Que é a Franken Isca, vou clicar aqui em pegar Aí excelente trabalho, apanhou o Franken Isca e está agora pronto para caçar o Destruidor de Lúcios Bom galera, só pra passar uma dica aqui pra vocês tá, muitas pessoas aí Eu já havia postado um vídeo aí no canal a respeito aqui da missão do peixe monstro né Mas eu decidi refazer aqui pra passar aí algumas explicações pra vocês Muitas pessoas estavam com dificuldade deixando lá Poxa, eu não tô conseguindo cara, não tá saindo o peixe lá pra mim No mesmo local que você mencionou Tem alguma outra dica, alguma coisa né, que possa ser feito Bom, infelizmente tá galera, é você tem que se atentar E antes de você realizar a missão aqui pra capturar e ganhar a isca Vê aí na sua bolsa se tem espaço aí né, pra isca cair aqui Porque muitas pessoas às vezes vem carregado e a isca acaba caindo lá na casa Então a pessoa é obrigada a vir aqui né, sair do mapa e voltar lá na casa O que faz com que dificulte mais é o peixe dar spawn pra você Outra dica que eu posso passar também é a respeito do equipamento tá galera Um equipamento que eu vou utilizar aqui pra efetuar essa captura É um equipamento aí no máximo aí de 6kg Por que Shire? Porque o peixe vai dar um spawn um pouco mais rápido Você tem a opção aí né, de fazer um aluguel do caiaque Ou você tem a opção de pescar ali de cima do estaleiro Vai dar um pouco mais de trabalho pra gente remover o peixe da água assim Só que possa ser que ele saia bem mais fácil e mais rápido pra gente ok Emerald Destruidor de Lúcius Monstro Olhe para isto, poderia inscrever-se facilmente no concurso Masterchef Com este franque em isca deliciosa Que preparou a partir de uma variedade de carne de Lúcio recém cortado Mas deixe que um verdadeiro especialista seja o juiz da questão E tente apanhar o feroz Destruidor de Lúcius de 10kg Usando esta deliciosa iguaria como isso Como recompensa a gente vai ganhar aqui então 1710 experiência Duas moedas do game Mais 3775 em dinheiro E o troféu aí Destruidor de Lúcius Vou clicar aqui acompanhando a missão E no canto superior direito da tela Ele pede né, pra gente equipar aí o franque em isca E uma vara telescópia Ou uma vara aí para pesca de praia Essa vara telescópica aqui tá galera O jogo colocou aí Mas é bem difícil a gente conseguir capturar ele aí Utilizando a vara telescópica Dá pra capturar? Sim, dá Mas é mais preferível aí você utilizar um equipamento para pesca de praia Beleza? Pra efetuar essa captura eu vou montar aqui com vocês um equipamento Eu tô aqui com a Nero 450 Ela tem uma resistência aí de 2.5 a 6kg O molinete que eu vou usar nela tá galera Eu vou vir aqui na minha mochila É o Brimmer 4500 Ele tem uma resistência aí pra 5.9kg Vou colocar aqui uma linha multifilamento 0.22mm De resistência de 7.7kg E eu vou colocar aqui um anzol pra gente efetuar essa captura 4.0 De preferência tá galera Se você completou aqui algumas missõezinhas Que tem aqui no nosso nick ó Você acaba ganhando aí né Como brinde esses anzol C-Series tá Ou pode ser aí o Hulk ou o Burbles 4.0 Se você tiver pode colocar ele que vai dar bom Se você não ganhou ele ainda não tem problema tá Pode ser um outro anzol comprado lá na loja Desde que a numeração seja aí até 4.0 Bom esse destruidor de Lúcio tá galera Ele possui dentes Ou seja então a gente vai precisar colocar aí um Titânio Líder Por que Shira? Porque senão a gente vai ter que capturar todos os peixes da missão de novo Pra ganhar a isca tá galera Porque ele vai ficar né Arrebentando aí o seu equipamento E você vai ter que ficar toda vez aí Tentando capturar o peixe Então já pra adiantar Vamos colocar aqui um Titânio Líder Esse Titânio Líder tá galera Sabendo que o nosso equipamento tem uma resistência pra 6 Eu vou colocar um Titânio Líder aqui de 6.9 Tá aí A profundidade aqui do meu equipamento Eu vou deixar mais ou menos de 1 metro Bom dito isso Missão ativa Bora lá então tentar aí capturar aí o destruidor de Lúcio Aqui dentro do mapa tá galera A gente pode dar um spawn aqui O pontão sereno Adentrando aqui dentro do rio A gente pode se aproximar aqui pro lado esquerdo Bem na pontinha do estaleiro E você pode colocar aqui o seu suporte pra vara beleza Esse peixe monstro tá galera Ele costuma sair mais ou menos aqui ó Nessa região Ele sai lá do outro lado lá também No caso você vai precisar pegar o seu caiaque Né E ancorar lá ó Próximo aquela pedra lá na frente Tá E ele vai sair mais ou menos lá pro lado direito Onde tem um toco lá na água Na direção do meu equipamento aqui da minha vara Tem um toco lá na frente na água Tá Ele vai sair mais ou menos naquela região É mais difícil ele sair lá? Sim É bem mais difícil Então é bem mais fácil a gente tentar fazer uma captura dele ó Aqui onde eu tô passando o cursor ó Eu vou modificar aqui pro período noturno Pra ficar mais fácil aí pra gente visualizar Né O sinalizador Tá Então coloquei aí no pico de atividade Das 21 horas da noite Vou abrir pra vocês aqui a minha previsão do tempo Então a gente tá aqui ó Um pico bom de atividade Vou colocar aqui a minha franque em isca Ele já aciona pra mim ali a missãozinha Né Meu equipamento tá totalmente travado E eu vou fazer um arremesso Visando essa região aqui tá galera Que o peixe tá saindo Ó Então da onde a gente tá aqui Um arremesso mais ou menos de 45 a 48 metros Vou deixar meu equipamento aqui no suporte E assim que o peixe bater lá ó Eu já volto aí com vocês Beleza? Enquanto isso Né A gente pode pegar aqui um Um outro equipamento E farmando aqui um picão verde Opa Bateu bonito hein Gostoso dar uma pescadinha aqui no Lago Emerald Ó Sai bastante peixe Dá uma graninha boa também né Tá aí ó 130 de experiência Paga bem aqui pelo peixe 326 em dinheiro Bom Se você chegou até aqui né Provavelmente você já tava seguindo as nossas dicas lá E eu tinha passado anteriormente né Que a gente iria aí comprar Ó Bateu bonito galera A gente iria comprar aí né A nossa fieira Por que comprar a fieira Char? Né Que eu havia mencionado Que a fieira ela possui lá É uma captura do peixe maior de 15 quilos Ou seja Esse destruidor de luxos aqui Ele tá saindo na faixa aí De 10 quilos e meio 10 quilos e 800 Então a gente já vai poder levar aí o bitelo Ô Char Mas eu tô aqui cara Com né Um equipamento aí de boia Mais leve aí Uma varinha aí De 3 quilos Só que eu tenho possibilidade De eu capturar esse monstro aí Até tem tá galera Possibilidade pra você efetuar a captura Mas aí no caso Você precisa chegar aqui ó E alugar aqui um caiaque ó Tá Eu só vou pegar aqui como exemplo Você vai ter que alugar um caiaque Você vai pegar o seu caiaque aqui ó Saímos né Do lado esquerdo Do estaleiro Ó A gente vai remar Mais ou menos aqui Até a metade né Do lago Nessa direção Você pode parar o seu caiaque aqui Tá O que que você vai fazer Você apertando a tecla Z No teclado Ele vai soltar a âncora do caiaque Então o caiaque se você pegar um peixe lá O caiaque vai tá fixo aqui no local Como o seu equipamento é mais leve E o peixe ele é bem pesado né Ele vai brigar bastante Tomar muita linha O que que você faz Você vai clicar a tecla Z ó E deixar o caiaque desancorado Ele vai ficar sem a âncora Daí você vai apertar a tecla R No teclado R de rato Ele vai liberar pra você Se o seu equipamento na sua mão Na mão do personagem Daí sim Né Você pode selecionar o equipamento Que tá a isca pro monstro E fazer um arremesso aqui ó Em toda essa região aqui galera Tá Ele sai pra você ó Então você pode fazer um arremesso Por exemplo aqui ó Tá aí um arremesso de 20 a 25 metros Tá O problema é que você vai ter que ficar Segurando aqui o equipamento Né Sobre o caiaque Não tem como você Efetuar um farm Enquanto você espera O peixe monstro bater Então a pesca do caiaque Pra você capturar o monstro Com equipamento bem mais fraco Que o que eu estou apresentando É desta maneira ok Nossa galera Bateu bonito ali hein Tá aí galera Bateu o bitela aqui hein Agora vou dar uma afastada Mais pra cá ó Pra gente conseguir trabalhar Aqui o nosso equipamento Pegou ele também No outro equipamento De fundo ali Mas agora a gente vai Acudir aqui né O nosso peixe monstro O equipamento vai dar um pouco De trabalho tá galera Pra você remover ele aqui Da água Ela vai dar assim Uma chorada Mas vai você né Tenteando aí o peixe Tendo um pouco de paciência Tomando cuidado tá galera Pra ele não bambear muito a linha E ele não vir aí E ele não vir aí É escapar Tomou ali já 60 metros de linha Mas a gente possui aí né 204 metros de linha No equipamento Ou seja Dá pra você remover Que tranquilo o peixe Tamo aqui também Tamo aqui também aí Com o nosso amigo Monsterfish 07 Ele também tá tentando ali Capturar o peixe monstro Tentando fazer uma briga Com ele assim Meio que equipamento De lado tá galera Conforme o peixe Tá se movimentando Pra esquerda Eu vou acompanhando ele Com o equipamento Pra não dar muita Ponta de vara Pra ele Aqui não tem muito O que fazer né Ele vai tomar aí Bastante linha Do equipamento Mas ele cansa Bem fácil Peço desculpa aí Se tiver algum barulho De fundo Tá muito calor Aqui onde eu moro Tá galera Então o ventiladorzão Aqui tá ligado Tá quase galera Agora que eu já posso Começar a endireitar O equipamento Bem vindo Bitella Boa seu Zé Tá aí galera Capturado Então aí o monstro Destruidor de Lúcios 10,285 gramas Como eu havia mencionado A vocês Né Ele pesa em torno De 10,10,800 Ok O meu aqui 10,285 gramas Tá aí Nosso amigo Nosso amigo monstro Print do ano Haha Chua meu amigo Vamos tirar uma foto Aqui com o Bitella Boa seu Zé Muito bonitão né galera O peixe É uma mistura aí Do Lúcio Europeu Com o picão verde Bom Vou clicar aqui Em levar Só pra mostrar pra vocês Aqui tá galera Com equipamento desse De 6 kg Ele deu 1,380 em experiência Fora a experiência Que ele ia pagar Lá pela captura Do monstro Ok Pagou aí 2,057 em dinheiro Missão cumprida Emerald Destruidor Destruidor de Lúcios Monstros Parabéns pela sua Monstrosa pescaria Eis alguns Excedentes prêmios Para si Então a gente ganhou né Fora lá os 1,300 Experiência Ganhamos aqui Mais 1,710 Em XP 3,775 Em dinheiro 2 moedas do game E o troféu aí Destruidor de Lúcios E já subimos aí Tá galera Pro nível 27 Faltando bem pouco Aí pra gente chegar aí Então É como eu havia mencionado Ao nível 30 Se você seguiu até aqui né Também você Deve ter realizado aí Algumas tarefinhas Algumas missões Provavelmente você Ou chegou No nível 27 Ou já me passou Ou tá bem próximo Desbloqueei aqui Vários equipamentos Aí o nosso troféuzão E eu vou colocar pra vocês Aqui uma boia marcadora E passar pra vocês As coordenadas Tá aí galera Essas são as coordenadas 13,80 Menos 56,99 Capturado então Aí tá galera No clima Basicamente aí Nublado Na parte noturna Vou mostrar pra vocês Ali em cima Se você observar Ali no canto Superior Esquerdo Da tela Saiu aí Mais ou menos Aí umas 21 horas Eu vou clicar aqui Sobre a previsão Do tempo Então saiu Nesse pico De atividade Aqui ó De um pico só Num clima Nublado Tá galera Aqui no pico maior Entre 21 Às 22 horas Ok Ficou mais fácil Eu tentei capturar Ele no primeiro dia Onde a gente Tinha assim ó Dois picos De atividade Infelizmente Ele não saiu Tá galera Era assim Uma noite Assim que não tava É muito boa Pra pesca Pra ele sair Então eu modifiquei Aqui pra um clima Nublado De um pico só Eu já tive mais Êxito aí Na captura Também eu vou deixar Pra você Aqui tá Na descrição Do vídeo Lá O vídeo Completo A respeito Dessa missão Aqui de peixe E monstro Vale muito a pena Você conferir E se você reparar Lá na missão Tá galera O clima vai ser O mesmo Que eu capturei Aqui ok Então vou abrir Aqui rapidinho Mais uma vez Ó É naquele cantinho Mesmo que eu havia Mencionado Saiu aí No 13,80 Menos 56,59 Bom galera Era isso aí Que eu tinha Pra passar pra vocês Eu espero ter ajudado Aí vocês Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixei o seu like Se você é novo Aqui no canal Convido você A se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Chaira Onix Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau